Prontos? Prazer, liberdade, aproveitar. Esse é o maior objetivo da Lombo. Vamos ver até onde eles estão dispostos a ser um de nós. O que foi? Eles são famosos ou o quê? Isso mesmo. O alumínio não é lugar pra mim. Eu te acho perfeito. Quer saber? Tudo o que eu quero é vingança. Eu fico pensando no Joel e querendo matar quem matou ele. Mas alguém viu alguma coisa. Os alumínio. O Héctor estava obcecado pelo Joel. A gente? Não, querido. Cala a boca, você. Nós precisamos de um vilão. E alguém que eles não duvidem que seja o culpado. Eu juro que eu não vou parar até estarem na cadeia. Nós devemos isso ao Joel. E qual é o seu plano? O que acontece na Lúmini, fica na Lúmini. Eu quero fazer um brinde pra quem vai sair dessa bosta de uma vez por todas. Eu quero fazer um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa bosta de um brinde pra quem vai sair dessa b